Alisson da Silva, atleta de Rolim de Moura com deficiência física, se prepara para mais um desafio em sua carreira esportiva. Ele foi convidado para integrar a equipe de Brasília, que disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futsal para Pessoas com Deficiência, que acontecerá entre os dias 17 e 27 de outubro em Curitiba. Com uma trajetória marcada por superação e conquistas, Alisson é um veterano nas competições esportivas. Iniciou sua carreira no futsal aos 18 anos e desde então acumula mais de 200 medalhas em torneios nacionais e internacionais. Entre os feitos mais destacados de sua carreira estão participações em campeonatos na Colômbia e em Londres, onde representou o Brasil com orgulho. Fui muito feliz por estar indo para a Coletiva, para estar representando o estado, o município, recebi um convite lá de Brasília e vamos lá disputar esse Campeonato Brasileiro. Tendo 280 medalhas, fui duas vezes o melhor jogador com deficiência física, fui para Colômbia, fui para Londres, rodei um pouco o Brasil, tive algumas experiências no esporte. Apesar das inúmeras vitórias, Alisson faz questão de ressaltar que seu sucesso não seria possível sem o apoio de seus professores e treinadores. De forma especial aos professores Rudinei, Claudinho e Rogério, que sempre acreditaram em seu potencial. Agora o foco de Alisson está no Campeonato de Curitiba, onde ao lado da equipe de Brasília, espera conquistar mais um título para sua coleção e continuar inspirando outras pessoas a seguirem seus sonhos no esporte. Mais incentivo, a própria pessoa com deficiência, ela buscar o esporte, ela achar que uma limitação física não pode impedir dela fazer a prática esportiva. Também a pessoa com deficiência, ela tem que querer a prática esportiva. Também não adianta a gente colocar só a culpa no governo e a pessoa com deficiência não correr atrás também.